Nesse vídeo eu vou falar da Allstate Corporation, meu nome é Willis Carpin, sou investidor da Bolsa de Valores e estou fazendo uma análise da bolsa americana de ações que eu vou ficar sócio, que eu fiquei sócio que é a Allstate Corporation, e eu vou falar porquê A Allstate é uma empresa de seguro, se você pegar a UAU, que é o código, e no Google é colocado na IC Você vai ver sobre a empresa Allstate, que é uma seguradora americana Ela possui inúmeras operações de seguros, mas o que mais me chamou a atenção é o PL dela PL baixo, quase 10, então em cada ano ela tem um retorno de 10%, quase 10% do seu valor de mercado Então se hoje ela tem um valor de mercado de 38 bilhões, ela lucra cerca de quase 4 bilhões Então é quase 10% e paga mais ou menos 2,5% em cima de 10% Deixa eu ver se eu acho aqui a Allstate Dividendo bom, valor patrimonial bom, significa que já não está muito acima do patrimônio líquido Que é ótimo, PL baixo, novamente ótimo Dividendo bom, histórico impecável, esse aqui é o histórico de lucro da empresa nos últimos 10 anos Só de já não ter prejuízo já é uma ótima notícia E o patrimônio líquido dos últimos 10 anos O patrimônio de patrimônio líquido continua estável, mas a empresa é muito lucrativa Então é, a gente pode ver aqui a empresa Allstate Na minha opinião é uma ótima escolha para diversificar o patrimônio capital em vários estoques, várias ações de outros países Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra É apenas a minha opinião e meus investimentos nessa empresa Então, basicamente os indicadores mais importantes que eu vejo na bolsa americana é o PL É o PVP Mas o maior que tem é o PL Então, muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau